eu vou começar por esse que é um lindo casal meu Deus que mulher bonita, ela é especial dizem que sogra não presta, mas essa sogra é legal o que é, mano? o sogrão especial parece ator de novela ela não desguda dele nem ele separa dela mas você só ficou rico depois que casou com ela e o rapaz que tá filmando também é homem nota 100 a sua esposa é bonita e tu se casou muito bem que esse menino é bacana, seu marido é nota 100 que esse rapaz não tem cara de botar chifre em ninguém poita Tchau, tchau.